Bom dia, pessoal! Vamos à notícia de hoje. Entenda como o vazamento de CPF pode afetar a vida dos brasileiros e como você pode saber se o seu CPF está nessa lista de dados vazados. Criminosos podem assumir a identidade da vítima para abrir contas bancárias, contratar serviços e vender bens. Mais de 220 milhões de brasileiros vivos e mortos tiveram seus dados pessoais vazados. A empresa de cibersegurança, Psafe, informou que mais de 220 milhões de brasileiros entre pessoas vivas e que já morreram foram vítimas do que está sendo considerado o maior vazamento de dados já registrado na história do país. A denúncia apontou, inicialmente, que as vítimas haviam tido seu CPF, data de nascimento e gêneros vazados. Um segundo levantamento indicou que informações ainda mais sensíveis, como fotos de rosto, scores de crédito, endereços e até mesmo salários, tinham sido expostos na Deep Web, região oculta da internet que costuma ser usada para a prática de crimes, como a venda de dados. Segundo o advogado Henrique Rocha, da PG Advogados, o vazamento de um único dado, isoladamente, não representa uma ameaça à cibersegurança de uma pessoa. A partir da combinação de todas essas informações, contudo, o cibercriminoso pode assumir a identidade da vítima e causar mais prejuízos. Quanto mais dados comprometidos, maior a probabilidade de a pessoa sofrer algum tipo de prejuízo, seja de ordem pessoal, financeira e eventualmente profissional, afirma, imagine um cenário em que o golpista tenha todas as informações de uma pessoa, inclusive em alguns dados até de ordem biométrica. Eles poderiam tranquilamente providenciar no Brasil ou fora do país a abertura de uma conta bancária, a contratação de um serviço qualquer, além de cometer crimes com falsidade ideológica, estelionato e extorsão. Isso é possível, de acordo com Rocha, pelo fato de que a maior parte desses crimes é praticado pela internet, o que torna as chances de o fraudador obter êxito. Além disso, essas quadrilhas são bem organizadas e, sobretudo, preparadas para driblar eventuais contratempos em um primeiro momento de interação. No extremo oposto, as vítimas, no auge de sua ingenuidade, podem demorar vários meses para descobrir que estão sendo prejudicadas, seja por meio de uma conta de cartão de crédito que elas desconheçam, a abertura de uma linha telefônica ou por qualquer outro motivo, diz. Rocha ressalta a importância de realizar uma procura ativa, preventiva e contínua para evitar ser vítima desse tipo de situação. Segundo ele, existem sites por meios dos quais é possível fazer esse tipo de consulta e também os canais oficiais da Anatel e do Banco Central, por exemplo. Agora eu vou explicar para vocês como vocês podem descobrir se o CPF de vocês está entre os 223 milhões do mega vazamento de dados. O desenvolvedor Alan Fernando criou uma plataforma que permite aos usuários verificarem se os seus dados aparecerem em alguns dos vazamentos. O site foi batizado de Fui Vazado e eu vou colocá-lo na descrição desse vídeo. Nas últimas horas, porém, é necessário que você tenha paciência, porque esse site sofreu de instabilidade, possivelmente devido ao número de acessos. E é isso, meus amores, dá bastante medo de ter o nosso CPF ou outros dados vazados, né? Mas assim que o site estiver mais estável, basta você conferir se os seus dados estão nessas listas. Muito obrigada pela atenção, um super beijo e até a próxima!